Um dia, eu e essa pessoa desconhecida vamos nos encontrar por algum motivo. E uma intuição talvez nos diga que chegamos à vida um do outro. Eu nem sempre acredito nisso, mas não posso deixar de estar atenta. Aliás, sou mesmo assim. Fico atenta a toda gente, gosto de olhar discretamente, confesso. Imagina a vida dos outros, não por cobiça, é por vontade que dê certo. Por exemplo, vejo alguém sem cabelo e invento que há gente que só gosta de homens carecas. E então, ser careca passa a ser uma vantagem, ou, pelo menos, desvantagem nenhuma. Acho que invento a felicidade para compor todas as coisas e não haver preocupações necessárias. É inventar algo bom e melhor do que aceitarmos como definitiva uma qualquer realidade má. A felicidade também é estarmos preocupados só com aquilo que é importante. O importante é desenvolvermos coisas boas, desde pensar, sentir ou fazer. Obrigado. Obrigado.